Fala aí galera do meu canal, eu sou o Tav67, galera, hoje eu tô trazendo mais um vídeo do Free Fire Galera, eu tô em platina, quadro, quase chegando em Dima, olha aqui, só vendo aqui, ó, quase chegando em Dima Então, então bora lá, eu vou tentar chamar meu irmão Oi meu irmão, dá um salve Galera Se vocês querem que eu salve pro Platina 4, comenta aí Eu vou dar um salve pro Kelvin e pro Iago É, salve pro Otávio, salve pro Gustavo, salve pra minha mãe, salve pro meu pai Então galera, eu quero que você dá muito like nesse canal, se inscreve aí Muito, muito, mais, muito, mais, muito mesmo Ó, se vocês quiserem mudar os negócios, ó, se eu faz asquinha Assim, ó Deu? Deu galera? Não, só vai tirar a data de hoje Hoje é 31 de 2019, beleza? Jú vai ter filme lá na casa da sopa. É isso aí que conversa com nós no canal. Beleza? Vou pular aqui, ó. Dá muito, muito, muito like nesse gostei. Rebenta esse like mesmo. Rebenta. Ó, já tem dois carinhas aqui comigo. Meu Deus. Gente, eu vou dar salve pro José aí, porque ele é muito legal comigo. Nós dá comida pra ele, porque ele não tem nada o que comer. Pergunta pro meu irmão aí, pra vocês verem. Porque ele também... Vou mudar, mãe. Me tira aí nessas costas. Se eu achar pra você pegar. Nossa, é mó cruzão, pode falar. Galera, vamos continuar cantando a charla. Quer ver eu matar o cara no soco? MP40. Entra. Galera, bora matar o cara aqui, ó. Vão lá, vão lá, vão lá. Matei. Não. Fih, eu já tô com a mochila level 4. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tem outra aqui, ó. Tem outra aqui, ó. A gente. Não, gente. Cadê a doze? Cadê? Cadê? Ah, sei. Dá dois. Seis pra doze. Não, não. É a doze. Ó, minha doze pra um. Finalmente. Ó, galera, ó. Se vocês tiverem saída disso, vem com a doze. Ah, não. E a vez da svilera? Alguém, eu lhe vim o fuga-sego. Galera, tem um ráxið, meira. Gó, gói á mikrofónu, senhora. Jússlig. Jússlig. Vem aqui, vem aqui, o cara tá aqui, ó, nessas duas casas aqui, ó, nossa, não tem nem uma arma de ruxa, não, ruxa não, o cara ali, ó, os caras estavam ali em cima, o que é aquele negócio ali? Pneu, pneu, a Fanas, tocar pela MP40, não tem? Galera, se vocês quiserem matar um cara, vocês tem que pular, tipo assim, ó, você pega uma boa, tipo MP40, tipo, tem dois, você dá um pulo e toma, entendeu, ó, pula, entendeu, galera, é assim que tem que ser, se não, aí tu morre. Vem aqui, ó, galera, comenta aí se vocês não viram. Eu quero aqui. Se você morrer, pega esse gel. Aí eu quero ir, ó. Aqui. Matou? Matou? Não, vem ali. Mata? Não, tá, não vou deixar que eu mato, tá? Ok. Boa. Tá fazendo graça? O que que veio? Vai ver. Ai, pegou essa da minha mão, que boa. É meu toque. É meu toque. Pode me dar minha fama. Tem outra por mim aqui, Otá, vem cá. Ah não, pode deixar essa ruxa aqui, é boa. Então, faz o bug assim, ó. Tipo, fica parado. Ah, levanta. Fica parado e levanta. Fica assim. Vem mais pra cá. Ó, tipo, para, para. Para. Ó, tipo, você agacha, a mira, sobe e toma a capa. É, morre. É, morre. É, morre. É, morre. Então... Ah, tipo, você vai conseguir me matar. Ó, qual a fogueira agora da caveira. Aí. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Vou tentar achar um carro. Vem aqui, igual aí que o bug que eu aprendi. Vou pegar o carro. Não vou. Calma aí, eu vou pegar aqui. Vai ser bem aqui. Aham. Fica aí pegando... Ai, cuzão, tem um cara aqui atrás. Desgraça. Ó, o cara ali vem. Eu não vi o cara. Vou atrás do seu lado. Ele tá aí mesmo, nesse canto. Vai lá. Nossa, muito medroso. Vai atrás de você. Ah, tchau. Não é... Quer ver? Levar um capa. Aí, viu? Pega o gelo que eu tenho. Aqui não. Joga o gelo. E aí, ó. Rola o kit. Você tá com o Clá? Acho que você tava com o Clá, mas tava muito louco Pula! Dá até um like pra ele Mas você nem me salva, não vou dar um like não Ah, não dá! Vou anunciar, você é hack É feio usar hack Por que, né? Ô, nossa! Então, galera, foi isso Espero que vocês tenham gostado e... Falou!